Olá, pessoal, tudo bem? Estou começando aqui uma live. Sofri, e muitos sofreram, o congestionamento das redes sociais não permitiram ontem, e hoje a gente vai conseguir fazer, está tudo certo, e agora está entrando o professor Leandro Cordioli, nosso convidado de hoje, que vai falar conosco sobre o tema de hoje. Tudo bem, professor Leandro? Tudo bem, já vejo que tem alguns amigos em comum entrando aí, é uma experiência, né, Ederson? Temos que empreender nessa nova situação agora, de quarentena e de reclusão em casa. Um abração aí para o amigo Pedro Dami. O Ederson está me escutando direitinho? Eu te convidei lá no Face já, te convidei no Face. Tu não está bem enquadrado, talvez, aí... Eu estou... Não, é que eu estou tentando fazer a conexão ali no Face também, mas não estou conseguindo. Tá, certo. Mas assim que a gente regularizar aqui, eu quero já acertar com o enquadramento aqui no Insta. Tá, certo. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, não tem a possibilidade de fazer a... Eu te mandei um convite, eu acho. Não apareceu para ti? Ah, te mandei no teu perfil pessoal, não aparece a página. Tá, estou entrando aqui. Perfil pessoal. Aí, aí, está assistindo. Estou assistindo, mas não estou... Não está participando? Tá. Deixa eu ver aqui, vamos ver como é que eu faço. Eu também não sei, talvez eu tenha te convidado só para assistir. Vamos ver como é que eu faço. Tchê, essas tecnologias... Aqui já é uma oportunidade, né, Ederson? É, a gente está aprendendo como todo mundo... Cara, dar aula para a gente aqui de como usar isso aqui, já é uma oportunidade. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu também aqui, eu não estou conseguindo, tá? Eu acho que no final é só convidar para assistir, que eu achei aqui. Certamente dá para dividir a tela também, mas vamos fazer a transmissão pelo Instagram, que está funcionando direitinho. Claro. Eu vou aqui no meu perfil do Face, eu vou encerrar a live e vou convidar o pessoal, então, para participar no perfil do Instagram, no perfil do professor Ederson Porto e no meu perfil Leandro Cordioli. Então, vamos tocar a nossa live pelo Instagram. Experiências, né? Vamos lá, experiências. Então, tá. Vou encerrar a live aqui pelo Face. Se alguém estiver assistindo aí, tem outra pessoa assistindo também, convido para ir para o Instagram e nos assistir para debatermos empreendedorismo numa era de quarentena aqui. Abração para o pessoal do Face, então. Bom, agora ficamos aqui. Agora. Integralmente, não. Vamos, então, começar aqui prestigiando o pessoal que está nos acompanhando. E o pessoal vem chegando aí. Eu tinha já pedido desculpas para aqueles que ontem tentaram assistir a live, mas não conseguiram, não funcionou. Eu acho que muitos, o professor Leandro, inclusive, relatou problemas também, né? Sim. Com as lives aqui no Instagram em razão da instabilidade, né? Mas hoje está funcionando bem. A gente pegou um horário meio alternativo e eu fico feliz. O Leandro é um grande amigo. A gente já fez uma live junto, trabalhamos juntos em outra instituição. E é sempre muito legal a gente poder conversar e debater aqui, utilizando essas ferramentas, né? O prazer é meu, professor. E, assim, nós já estávamos para fazer essa live em conjunto, novamente, desde dezembro, né? E aí, acabamos cancelando que o senhor tinha que dar notícia lá para a sua sólida que o senhor ia ser pai agora, de novo, né? Da sua segunda filha. Então, de novo, aproveite. Desde lá, não conversamos mais pessoalmente, só por telefone, por voz, né? Aproveite para lhe dar os parabéns, né? De novo, um abração para toda a sua família, para a sua esposa e para a sua filhinha, que são um amor, né? Queria lhe dizer o seguinte, professor. O que está já... Uma das coisas que está acontecendo, Ederson, é que eu estava conversando ontem com algumas pessoas já, né? E convidei alguns professores do exterior para participarem de lives. Eu sei que, por exemplo, na Argentina, o pessoal já está com recomendação de usar menos a internet. Então, isso aí, o governo está orientando que é para deixarem a internet para o serviço de saúde, né? Ontem mesmo, eu tentei fazer uma live que eu fiz todo semestre passado com o Facebook e o Instagram. E primeiro caiu o Instagram... O Facebook começou a interromper a transmissão. E depois o Instagram começou a... Começou a... A também dar um problema. E com 27 minutos, simplesmente desligou e não transmitiu mais. O vídeo suspendeu o áudio e não transmitiu mais. Então, essa aí, né? Se a gente for pensar em oportunidades, essa aí talvez seja uma oportunidade já de empreender, né? Eu estou com vários... Esse assunto aí surgiu porque eu estava com vários amigos aí, eu mesmo, preocupados com a situação financeira. Nós vamos entrar numa onda de recessão, certamente, agora, né? Muitos empregos e oportunidades vão se fechar. Então, temos que achar novas oportunidades, né? E o senhor estuda essa questão das startups aí, né? Essa questão da tecnologia vai se tornar cada vez mais fundamental e certamente depois, mesmo depois da quarentena, o mundo será diferente, né? Porque esses serviços online vão se desenvolver de uma forma que é o que tem hoje em dia, né? E ao mesmo tempo, hoje em dia, eu vi, assim, tem pessoas que estão já fazendo delivery de legumes, de rancho, né? Porque as pessoas não saem de casa, ao mesmo tempo, alguém tem que entregar alimento para elas. Mas o que eu estou vendo, assim, entre os meus alunos que estão tendo que acompanhar a EAD e os meus vizinhos que estão tendo que trabalhar a EAD aqui é a questão da internet, assim, né? Se alguém conseguir resolver o problema da internet e oferecer um serviço de qualidade, isso pode ser um grande filão, né? Eu não sei, dentro da advocacia, dentro dessa área que o senhor trabalha, como é que está a situação aí. Porque os escritórios todos também, agora é home office, né? É, eu acho que o momento é oportuno para a gente conversar um pouco sobre isso. E a mensagem, eu até coloquei aqui no fundo, é uma mensagem de esperança, né? Essa frase se popularizou na Itália, os italianos colocaram nas casas, nas janelas. E essa é a mensagem que eu gostaria de passar para todos, inicialmente, é que a gente vai superar isso. Sim. A gente, o foco inicial, e não poderia ser outro, é a proteção das vidas. Então, é natural. A gente não vai entrar aqui numa discussão que beira, e eu acho uma racionalidade de as pessoas estarem discutindo política uma hora dessas, né? Sim. Mas, fica aqueles que são a favor de um lado defendendo uma coisa, que são contra defendendo outra. E a gente não... Eu acho que o propósito do nosso debate aqui, a conversa hoje, não é falar sobre política. Mas, apesar das desconfianças, das dificuldades que isso, o momento em seja, a mensagem é de esperança, porque a civilização humana, a sociedade humana, sempre passou por uma série de crises, epidemias, pandemias, dificuldades as mais variadas, guerras. E as pessoas, a história mostra que a gente superou, enquanto civilização. Nós tivemos a capacidade, a inteligência, de conseguir enfrentar esses desafios. E não vai ser diferente dessa vez. Sim. Agora, a mensagem que eu acho que a gente tem que passar aqui, e esse é o motivo da nossa conversa, é o que se pode fazer para enfrentar a crise, né? Enfrentar essa pandemia e conseguir manter uma qualidade de vida para as nossas famílias, os nossos amigos, entes queridos, porque a gente não pode também ficar de braço cruzado, né? Sim. Essa é a... Eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. Como é que eu faço para superar isso, tendo ordens para eu não sair de casa? E aí, eu acho que tu colocou muito bem, Leandro, que fazer o bom uso da tecnologia, e o que a gente está fazendo agora, né? A gente não parou. A gente tem feito gravações de aulas, gravações de live, contato com o público na internet aumentou bastante nesses últimos anos. Então, eu acho que a gente tem feito um pouco disso. Eu acho que cada um, no seu ramo de atividade, tem a oportunidade para fazer da crise também uma oportunidade, né? Sim. É, certamente, algumas portas, assim, temporariamente vão estar fechadas, porque a gente não pode sair de casa, mas muitas outras vão se abrir, né, professor? E depois dessa situação, certamente o mundo vai ser diferente com outras oportunidades, assim, e a pessoa agora tem que começar a encontrar essas outras oportunidades, né? Essa questão online, online aí, né, tanto dos serviços, da prestação de serviços, quanto de entregas, né, quanto também de aulas online, que é o nosso caso, né, de transmitir um valor, um conteúdo para alguém, seja em termos de diversão, seja em termos de aprendizado e oportunidades, né, assim, futuras, pode ser um grande ramo agora que vai se abrir, porque mesmo que não tinha acesso à tecnologia, agora vai se obrigar, né, ou que não fazia o uso da tecnologia, vai se obrigar a usar cada vez mais a tecnologia, né? Eu tenho alguns que não estão na rede social, estou pedindo para eles ingressarem na rede social para a gente poder manter contato, né? É, é verdade, isso vai mudar o comportamento, tu já havia assinalado aqui no início da conversa, vai mudar para sempre, né, a gente vai ter uma outra forma de interação, aquelas pessoas que estavam excluídas ou porque convicção pessoal, porque não tinha interesse em entrar em rede social, ou fazer uso da tecnologia, ou aqueles que tinham dificuldade, e eu tenho visto muitos colegas, professores que eram, de certa forma, arredios, não tinham muito interesse na tecnologia que estão obrigados agora a poder fazer o uso da plataforma, né, uma contingência. Então, eu acho que isso, sem dúvida, vai mudar, já está mudando, e tem um mercado gigantesco para ser explorado, isso que eu gostaria de chamar a atenção, assim, de quem está acompanhando, especialmente empresários, os advogados, estudantes de direito, que é a possibilidade da gente alcançar pessoas que não estão próximas a nós. Essa é a mudança de paradigma, mas eu acho que é importante, que vem sendo falada há muito tempo para quem estuda e lê sobre tecnologia, mas que agora esse momento é oportuno, né. Nós estamos obrigados a ficar confinados, só que isso não nos deixa confinados no plano digital. Eu posso estar agora falando, eu não vi quem está aqui presente, mas pode ter alguém em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo, acompanhando essa live, essa transmissão. Sim. Então, essa mudança de paradigma, essa possibilidade da gente alcançar pessoas sem que a barreira geográfica seja um obstáculo, é algo que precisa ser explorado. Só para dar uma ideia, o e-commerce, o comércio virtual, que nos países da Europa, Estados Unidos, ele é muito forte, ele rivaliza quase com o comércio tradicional. Aqui no Brasil, ele não chega nem a 30% do marketing de comércio. Então, vejam só, nós somos 200 milhões de pessoas e a gente não está alcançando essas pessoas com a venda de produtos pelo ambiente virtual. e aí a gente fala de setores tradicionais, vender produtos eletrodomésticos, enfim, uma série de oportunidades que tem para quem quer empreender e um mercado ainda inexplorado. Quem começar a se dar conta disso vai, sem dúvida, estar na frente. Vai. E é isso que o senhor falou, né? Os nossos horizontes que até a semana passada eram horizontes físicos, né? Eu conversava com alguns alunos que foram seus alunos também lá em Torres, que a gente foi colega lá como professor na Faculdade de Direito em Torres, né? Um abração, inclusive, se estiverem assistindo. Conversava essa semana e até por isso que eu lhe sugeri esse tema, eles estavam muito assustados, porque eles trabalhavam em comércio, né? E diz assim, como é que eu vou sobreviver agora nessa... Se eu não posso, eu vou ter que fechar as portas, né? E não tem assim uma segurança do prazo que eu vou fechar as portas. Eu disse, olha, cara, algumas portas agora pelo menos temporariamente se fecham, mas outras vão se abrir. Se você vai prestar o mesmo serviço por internet, é o que o senhor falou agora, é aquela hora de você alavancar o seu negócio para um outro patamar, talvez, né? Em vez de ficar vendendo para os teus vizinhos, agora você está ganhando o mundo aí. Aliás, né? Eu que sou muito fã do AliExpress, faço negócio com os chineses, né? Eles seguem vendendo ali. Eu disse para esse aluno, né? Os chineses estão em casa e estão vendendo. Eles estão fazendo dinheiro e estão entregando aqui no Brasil, né? E até antes de fazer compras no AliExpress, eu assisti, né? Alguns epidemiologistas, eles disseram, pode ficar tranquilo, porque Curitiba lá esteriliza qualquer vírus, qualquer bactéria, né? Porque fica três meses para chegar as coisas e é cem dias móvel, bactéria. Eu posso comprar lá dos chineses que não vai pegar nenhuma doença. Curitiba, o atraso dos correios brasileiros, né? Em Curitiba, lá, da Receita Federal, né? Então, esteriliza qualquer encomenda, né? Mas fica aí, né? Uma oportunidade, eu acho assim, uma perspectiva de ganhar novos horizontes. Eu concordo com o senhor, né? E talvez um princípio de economia, né, professor? O que o senhor acha? Pensar, eu estava pensando no Aristóteles, que eu sou estudioso de filosofia, né? A gente deve pensar, não naquilo que a gente quer fazer, mas naquilo que as pessoas estão precisando hoje em dia, né? Esse menino, ele trabalhava com venda de celulares e outros equipamentos eletrônicos. Agora, eu tenho que pensar assim, o que as pessoas... Talvez até dentro desse ramo tenha um espaço que as pessoas vão ter que usar mais a tecnologia. Mas mesmo que não use, o que as pessoas precisam hoje em dia, né? Certamente, há necessidades a serem atendidas, né? Claro. Assim, e como a gente já fez um disclosure aqui no início, a gente não quer polemizar se deve fazer quarentena vertical, horizontal, que é a polêmica do momento. Não é isso. Em primeiro lugar, devemos cumprir as determinações das autoridades. Sim. longe de querer quebrar essas determinações. Isso é nossa premissa inicial. Dentro daquilo, e aí a gente está falando aqui não só com uma região, não só com Porto Alegre, que é de onde nós falamos, mas com várias regiões aí do Rio Grande do Sul e quem sabe do Brasil, observando as restrições impostas pelas autoridades locais, há sim muita coisa para fazer. Alguém que nos acompanha ali falou, ah, como é que fica a pessoa que é cabeleireiro, manicure, enfim, esses serviços que são prestados com contato físico, né? Seguramente, esses serviços, eles não podem ser agora nesse, e aí eu não posso falar por todas as regiões do Brasil, mas por aqui em Porto Alegre a gente pode assegurar que não podem ser funcionar. agora a ideia é tentar dentro dessas contingências que foram impostas superar as dificuldades com alternativas criativas. Muitos dos comércios aqui na região onde eu moro foram obrigados a fechar e aí alguns estão trabalhando com algumas entregas com bastante restrição e cuidado fazendo entregas em vendas por WhatsApp. vários comércios aqui na região. Então, eu acho que atende a determinação de fechar, não ter contato com o público, não expor os funcionários a risco, mas funciona um sistema de entrega que guardando as cautelas e as recomendações médicas a pessoa tem como continuar vendendo e atuando. Então, é possível se fazer com algumas medidas a manutenção de uma mínima atividade econômica, ainda que seja para a própria subsistência. Claro. E tem que inovar, tem que inovar, tem que dar um jeito. O cara, ontem, eu ainda vi o pessoal aqui, os vizinhos estavam fazendo a feira, que é uma das atividades que aqui em Porto Alegre foram proibidas também por causa da aglomeração de pessoas. O vizinho estava fazendo a feira por telefone. Quando eu vi, chegou aqui a van lá da Seas, eu acho, chegou uma vanzinha, o cara veio, largou aqui os legumes que o vizinho queria, então ele vai continuar prestando aquele serviço que ele antes prestava, só que de uma forma, o comércio dele vai ter que mudar, ele vai ter que agregar valor, vai ter que entregar. Agora que a gente está vendo, por exemplo, alguns comércios que fazem isso já estão se preocupando em que os funcionários usem máscara, usem álcool gel, porque isso vai ser um diferencial também se você consegue entregar durante a quarentena, o seu produto na casa do cliente e ainda guardar uma certa, assim, uma segurança sanitária, isso pode ser um diferencial, né? Então, certamente, novas portas estão se abrindo e ainda mais agora, que é uma situação nova, né? Assim, o cara tem que atender uma necessidade das pessoas de uma forma diferente, né? São novas necessidades. esse readeguar o nosso novo paradigma, né? Ali, a Sabrina, que está nos acompanhando, ela deu, ela contou, deu um testemunho dela o que ela está fazendo e que também serve de dica para muitos outros. Ela falou, olha, não posso atender, eu sou advogada, mas eu estou cuidando de uma área que estava desatendida pela correria do dia a dia, que é o marketing do meu escritório. Então, eu estou trabalhando nisso, preparando as vendas do futuro. Então, aqueles que se enquadram naquelas atividades com restrições e que não podem de forma alguma, estão fazendo vendas e tentando manter cativos seus clientes para quando essa quarentena, e se Deus quiser, ela vai acabar logo, eles já consigam ter uma série de compromissos já pré-agendados que vão fazer com que essa parada minimize as perdas, exatamente. então criatividade. Eu acho que a gente tem como, óbvio, ninguém vai sair ileso disso, ninguém, mas a gente tem como inventar soluções para a crise. É, e duas coisas que agora o senhor está falando que eu acho que são importantes para esse momento de crise também, que é a minimização das perdas, e não perder os vínculos com a clientela, com o pessoal não perder essa fidelidade, mesmo que a pessoa atenda, eu vi aí que tem alguns comércios que estão atendendo inclusive sem lucro, mas simplesmente para manter o vínculo com o cliente, e aliás, é uma situação agora que a gente está enfrentando excepcionalíssima, eu e o senhor somos pessoas novas, mas não vivemos ainda nada parecido na nossa vida, então acho que tem coisas, a vida é um valor que está acima, que nem diz um outro amigo que é um empresário também, ele fez um post agora nas redes sociais ontem ontem, ele disse assim, a vida eu não busco mais, mas se eu falir eu busco, então eu tenho que cuidar agora da minha segurança sanitária, da minha saúde, não me expor, porque se eu acabar adoecendo, depois não tem como buscar, e nesse novo paradigma certamente oportunidades novas vão aparecer, não é professor? É, eu dou um exemplo, tenho amigos que trabalham na área de fitness, academia, profissionais da educação física, é um ramo extremamente afetado, porque a determinação aqui em Porto Alegre ao menos é clara no sentido de não poder nenhum tipo de academia está funcionando, e aí como é que as pessoas ficam para manter o rendimento que eles haviam previsto, os compromissos que eles assumiram, né? Então, o que eu vejo que as pessoas estão fazendo é utilizar das redes sociais para passar aulas de forma gratuita pelo Instagram, alguns estão passando treinos pelo WhatsApp e contando com a compreensão dos alunos, porque o aluno também tem que entender que ele gostaria de estar trabalhando esse profissional, mas ele não está por uma determinação, uma ordem legal, né? Que está impedindo. Então, essas pessoas estão tentando, inclusive, nessa situação de impossibilidade, de conseguir conquistar mais alunos, conquistar um público ainda maior com a divulgação do seu trabalho pelas redes sociais. esse é mais um exemplo, né? Esse é mais um exemplo de quem está tentando se virar com as dificuldades que a crise está impondo, né? É, eu agora... Semana, é interessante o senhor falar isso, porque eu estava com uma lesão, estou ainda com uma lesão no pé, né? Estou fazendo fisioterapia, assim, algumas vezes por semana. E até semana passada, eles mantiveram a fisioterapia. Só que aí, ali no Mãe de Deus, no centro da medicina do esporte, aí eles disseram assim, olha, eu acho que nós vamos fechar, aí eu disse assim, tá na quinta, eu acho que eles me disseram isso, e aí eu disse assim, e aí, se fechar, eu disse, me deixa o teu telefone e o teu WhatsApp, e-mail, porque eu vou continuar com lesão, né? Não é porque vocês vão fechar que eu vou... E os exercícios que ele me passa lá para a fisioterapia, que é praticamente, a fisioterapia é praticamente uma musculação dirigida para o tendão do pé, que é o direito, que eu estou com a lesão, ele tem como me passar e me acompanhar por WhatsApp, por exemplo, ou por um vídeo, e ele tem como ver se as práticas estão sendo bem feitas e como prestar. Outro exemplo que eu tenho disso aí é o pessoal da psicologia e da psiquiatria. O meu pai, que é médico psiquiatra, ele está atendendo os pacientes dele pelo Skype, por exemplo. E isso aí. E de conferência. E isso aí. Claro, às vezes ele, por exemplo, no caso do psiquiatra, ele tem que receitar medicamentos, aí a ideia dele, ele ainda não teve situações, porque a quarentena é muito recente, mas ele está no grupo de risco, ele tem 75 anos, então ele tem que se cuidar. E mais ainda, assim, pode ser uma situação mais dramática. Então a ideia é mandar entregar as receitas via motoboy. Mas isso é outra coisa, se essa situação persistir um pouquinho mais, eu já vi questões sanitárias que estão sendo resolvidas por e-mail. Então em vez de você entregar a receita física, daqui a pouco você vai poder encaminhar por e-mail a receita, digitalizar. Hoje tem muitos recursos, mesmo documentais. Muitos recursos. O que a gente, por uma necessidade, uma premensa, a gente vai ter que se adaptar e quebrar alguns paradigmas. algumas resistências, isso é natural. O Hellson ali, ele nos traz uma questão que é muito sensível e eu tenho notado isso, não sei se ele fala sobre uma academia, mas ele fala sobre o aluno que diante da dificuldade ele já vai cancelar o contrato. Eu falo também, eu leciono numa universidade privada e que depende do pagamento das mensalidades pelos alunos e que está enfrentando e todas as universidades estão enfrentando esse dilema parecido, né? O aluno, e aqui não está ninguém julgando, pelo amor de Deus, a decisão do aluno de cancelar sua matrícula, de trancar o curso, cada um sabe como o calçado aperta o seu calo, né? Então, se tomou a decisão de cancelar, deve ter sido bem sopesada e é inevitável que tenha sido feita essa decisão. mas, assim, eu me preocupo quando a decisão não foi bem avaliada e alguns simplesmente ah, bom, agora eu vou aproveitar isso para ir cancelando os contratos e não fazer o exercício de empatia com o outro, né? Poxa, se eu consumia o produto e ele era, e ele me me atendia bem, por que agora nesse momento de crise eu vou romper o contrato que eu tenho? isso vale para todas as relações. Para todos os contos, né? Tem uma corrente muito bacana circulando nas redes sociais, eu acho que alguns que estão nos assistindo devem ter já recebido, vamos ajudar o comércio tal, faça pedidos online para manter as atividades funcionando. Então, esse tipo de corrente do bem das pessoas poxa, se eu vou fazer comida então, quem sabe eu não peço uma refeição nesse restaurante que sempre me atendeu tão bem e vamos ajudar ele nesse momento de crise, né? Consumindo produtos para fazer com que ele também mantenha a sua atividade operando. Esse tipo de exercício pode ser feito em qualquer atividade, né? Como o professor Leandro mencionou agora do psicólogo, meu terapeuta que eu tenho atendimento, por que eu vou romper o contrato agora? Não dá para eu ser compreensivo com a situação e ter um atendimento não do jeito que eu gostaria que seria o presencial mas com o uso da tecnologia? Eu acho, professor, concordo com o senhor plenamente, né? Tem essa questão de pensar no outro e pensar na economia, mas acho também que, por exemplo, o psicólogo, o psiquiatra, o ramo de alimentação, mas mesmo o setor de educação a gente atende a necessidade das pessoas, né? Então, uma decisão impulsiva agora, por exemplo, no caso de um aluno do curso de direito de suspender o curso esse semestre para dar seguimento quando a pandemia, quando as aulas retornarem ao normal, isso pode implicar simplesmente na desistência definitiva do curso, porque reingressar é uma coisa difícil, então, acho assim, que nem tu diz, a gente não pode julgar as pessoas, mas às vezes decisões impulsivas podem trazer consequências que a pessoa nem imagina para a sua vida, né? Agora é um momento da gente tentar minimizar as perdas, né? Nesse sentido aí, claro, se a pessoa, que nem o senhor diz, daqui a pouco o cara não tem condições, né? Nesse novo panorama, né? Inclusive de honrar com seus adipamentos, mas certamente as universidades nessa parte financeira vão ter algumas compreensões, como todos, né? Todos os comércios já estão tendo também, né? Vão ter algumas formas de resolver essas situações aí que vão aparecer, porque vai ser uma situação geral, né? Mas, ao mesmo tempo... Nesse aspecto, desculpa, interromper, mas nesse aspecto assim para não perder o gancho, existe uma questão assim que eu acho muito importante, alguns que nos acompanham aí são do direito, são profissionais do direito, é a gente tentar nessa transição conseguir fazer essa, vamos dizer, mediação dos profissionais, nós seremos muito importantes de compor esses arranjos, essas relações que vão surgir no retorno das atividades depois da paralisação. Então, às vezes, até é meio natural a pessoa querer utilizar da oportunidade de forma oportunística e agir com o ajuizamento de demandas, colocando o judiciário para resolver todos os problemas, mas isso talvez não seja, se a gente pensar de forma inteligente, a melhor saída. Então, se nós conseguirmos conduzir essa transição fazendo acordos, mediando conflitos, tentando encontrar alguns pontos de equilíbrio nas relações, são inúmeros contratos que vão ser discutidos inegavelmente, o fornecedor quer receber, o cliente não tem dinheiro para pagar e é um ciclo vicioso, se todos os contratos forem rompidos, pronto, o país quebra. A gente conseguir harmonizar isso e ter de ambas as pontas, em ambos os lados das relações, a compreensão de que ninguém deixou de pagar porque não quer, é uma situação excepcional, essa que a gente está vivendo, então eu acho que o profissional do direito tem um desafio pela frente. E uma responsabilidade nesse sentido. Uma responsabilidade enorme, enorme. Isso eu preciso ser enfatizado e tentar a gente explorar as nossas capacidades, o nosso conhecimento de uma forma produtiva, então se a gente conseguir fazer a renegociação dos contratos e fazer com que os nossos clientes não sejam onerados e ao mesmo tempo eles não quebrem os outros, é muito melhor do que ingressar com uma demanda e eternizar os conflitos no judiciário. É verdade. Eu até não sei, mas pelo que eu vejo dos tribunais, eu sou advogado, mas não tenho exercido agora o meu escritório, eu suspendi, então tenho alguns processos, mas não tenho grande demanda judicial, mas pelo que eu tenho acompanhado as minhas intimações dos processos que eu tenho, os tribunais estão suspensos a casos de urgência e sessões também por videoconferência também, essas novas tecnologias mesmo no poder judiciário estão entrando. Eu acho que hoje se alguém quisesse ingressar com alguma ação perante o Juizado Especial Cível, eu acho que não conseguia resolver o seu problema. Não, está tudo suspenso. Está tudo suspenso, os tribunais, cada qual adotou a sua decisão pontual com seus prazos específicos e é importante ir atentar para isso, especialmente aqueles que advogam no contencioso, porque cada tribunal tem um prazo, o CNJ tentou determinar um prazo geral para todo o Brasil, mas se discute se o CNJ teria essa competência para definir prazos processuais, mas enfim, os tribunais estão parados recebendo só medidas urgentes. Então, aquilo que depende um transplante, uma internação, alguma questão que envolva risco grave, isso é atendido nos plantões que estão funcionando. as outras demandas ordinárias não, então uma demanda no GEC, por exemplo, que foi o exemplo tratado, ela ingressaria e ficaria parada aguardando o agendamento até o retorno. Mas eu insisto e bato ainda nessa tecla porque é uma cruzada que eu tenho travado de a gente, enquanto advogado, isso é muito difícil para quem já se formou há muito tempo, mas a gente fala também para jovens, advogados jovens que estão começando de enxergar a advocacia de um jeito não contencioso, não litigioso, não dependente do judiciário. E a gente tem muita competência e habilidade para fazer isso e não esperar. Então, o sujeito que está com problema com o seu contrato agora e tem um conflito, o que vai adiantar ajuizar uma demanda, mesmo que seja no juizado especial, o que vai adiantar aguardar por mais celere que seja a tramitação no rito do juizado especial, vamos lá, aguardar seis meses no mínimo para solucionar esse problema. Se o problema é fluxo de caixa do mês seguinte, o brasileiro ele tem uma poupança que dura 27 dias, é um estudo recente que divulgaram. As empresas elas têm um fluxo de caixa que aguenta 30, 40 dias no máximo. Então, as empresas não vão aguentar mais do que isso. E a gente precisa entender enquanto profissional que essa é uma realidade e saber orientar e conduzir para que a gente não leve os clientes e as pessoas para o abismo. Porque eternizar um conflito é levar sem dúvida nenhuma para um abismo. Gostaria só de mandar um abraço para o amigo João e dizer eu concordo com o senhor e concordo com a Josiane agora é hora de bom senso negociação e certamente quando a atividade o cara que quer se beneficiar ilicitamente dessa situação de exceção quando o judiciário voltar eu não sei se ele vai conseguir manter esse benefício porque os juízes vão ter que levar em consideração essa situação excepcional e tentar equilibrar os contratos de uma maneira que nem redistribuir os encargos e os benefícios do contrato diante de uma situação excepcional lembro que no direito administrativo tinha aquele princípio que é o fato príncipes que é o fato do príncipe então simplesmente não é porque as pessoas não querem pagar nem não querem vender não querem entregar simplesmente não se consegue mas acho deixa eu só mandar ali um alô para a Josiane aproveitando que havia mencionado uma amiga que a gente tem contato à distância e que não não tivemos o prazer de nos conhecermos mas fica aí o convite para a gente fazer uma live viu Josiane pensa aí num tema para a gente falar e pode ser a nossa forma da gente se aproximar ainda mais e sem dúvida eu concordo com a ideia dela de que o caminho é a negociação a gente tem que focar as nossas armas estratégias e quem sabe aproveitar o momento de se capacitar como fazer boas negociações existem livros que estão sendo disponibilizados em bibliotecas online totalmente de graça cursos de capacitação totalmente de graça em várias universidades e instituições de ensino então porque não aproveitar esse momento para a gente se capacitar eu estou fazendo cursinhos a torto e direito sempre que sobra um tempo eu vou fazendo alguns cursos para poder aproveitar esse tempo então a negociação é o caminho e isso que o senhor está falando agora é o que a gente está falando tomar uma decisão impulsiva de abandonar um curso de direito um curso superior nessa situação excepcional pode ter esse ônus se essa situação durar mais algum mês mais algum tempo você pode perder o semestre inteiro de estudo enquanto poderia estar aproveitando de uma maneira construtiva se a gente tiver que se manter assim mais um mês ou sabe lá quanto tempo tomara que não dure muito mas sabe lá isso ninguém sabe porque depende da evolução da curva de evolução da pandemia o que acontece você abandonou o seu curso e vai desperdiçar o tempo em casa vendo televisão então se o cara tocar o curso universitário e outros cursos preparatórios outros cursos meus para desenvolver habilidades que nem o senhor fala de conciliação de acordo de mediação de conflitos e desenvolver essas habilidades para resolver esse novo panorama pode ser uma oportunidade haverá novas oportunidades agora para o momento mas para o depois do momento claro a Josiane traz mais uma ideia sugerindo a plataforma consumidor.gov ela é uma das plataformas existem várias que é um movimento chamado online dispute resolution ODR e que alguns advogados enxergaram isso como uma ameaça olha vamos perder os nossos trabalhos os clientes vão diretamente acessar as plataformas e não vão mais fazer uso de advogados aí que eu acho que o pessoal se engana é a oportunidade para nós assessorarmos e conduzirmos o cliente para resolver questões que podem ser sem dúvida alguma resolvidas de forma muito mais rápida sem ônus e a gente conseguir conquistar a confiança do cliente quando a gente consegue resolver de forma rápida ainda que por um meio eletrônico do que a pretexto de eu ganhar um dinheiro num contrato de prestação de serviço levar um cliente para uma disputa como no exemplo que a gente está dando aqui a empresa precisa de caixa para o mês que vem e eu vou ajuizar uma demanda que vai levar cinco anos para ser decidida e daqui a cinco anos não se sabe se a empresa vai existir é exato eu vou lhe dizer professor eu tenho demandas que ainda tenho do meu escritório que hoje em dia elas devem ter 15, 17, 18 anos contra empresas que são solventes mas é que a questão não é ganhar já ganhei o processo faz 12, 16 anos mas conseguir cumprir a sentença isso aí ainda mais num panorama desse que nem o senhor diz que daqui a pouco não sabe se daqui a cinco anos essa empresa vai existir então certamente formas alternativas bom senso tolerância negociação e compreensão da situação porque estamos todos no mesmo barco e assim se é uma coisa que vai nos ajudar a sair melhor dessa situação sairmos melhor dessa situação é assim se a gente se unir se nós nos unirmos economicamente em termos de medidas sanitárias também se descobrimos uma coisa agora é que somos brasileiros precisamos nos unir porque se todos ficarem em casa a doença não se propaga agora se todos quiserem continuar as suas atividades normais todos nós vamos pagar o preço dessa pandemia do coronavírus o professor Daniel nos acompanha sinalizou ele é um visionário ele foi fazer o estudo agora no verão de mediação e negociação numa universidade exterior nem todos tem a verba disponível que o professor dos tarros tem mas dá para se fazer um curso de mediação e negociação de qualidade em plataformas online que estão disponíveis aí e isso é uma habilidade que precisa ser explorada pelos profissionais do direito a gente é treinado para o conflito passa cinco anos da faculdade aprendendo sobre litígio mas não tem um encontro sequer para falar sobre como negociar e mediar é verdade eu acho que na universidade que eu leciono lá na UBRA a gente tem uma colega que é especialista inclusive ela é juíza leiga do tribunal desse juizado especial cível e eu acho que ela passa alguns cursos sobre mediação mas de fato eu concordo plenamente com o senhor pensando as cadeiras processuais o direito processual é simplesmente boa parte do currículo da faculdade de direito é dirigida ao litígio mesmo se deu errado entra na justiça processo um processo dois processo três penal processo trabalhista processo civil e os alunos valorizam muito quanto deveriam valorizar esses meios alternativos talvez e isso é algo que a gente precisa exercitar e nunca talvez na história recente a gente tem que exercitar tanto quanto agora porque se a gente for ver em uma parte a culpa é nossa de advogados profissionais do direito e professores também nossa e professor Leandro na sala de aula a gente tem a culpa de não insistir ou fazer com que os alunos percebam a importância de outras formas de composição dos conflitos e o que a gente vai ver agora nesses próximos meses se a gente não tiver consciência de que a saída é negociar é tentar fechar acordos é tentar costurar caminhos alternativos que levem conduzam a consensos a gente vai conduzir para uma grande dificuldade da economia como um todo esse é um cenário catastrófico e aí em parte os advogados têm responsabilidade sobre isso porque eles não podem a pretexto de ganhar mais honorários induzindo a ajuizamento de demandas isso é a parcela da advocacia e a sociedade como um todo não pode infantilizar tanto se eu tenho como resolver o problema com o meu fornecedor que é o meu fornecedor há anos eu sempre negociei com ele diretamente porque que agora eu vou colocar um litígio na justiça para discutir vou chamar ele vou chamar talvez o advogado dele vou chamar o meu advogado vamos sentar numa mesa e construir uma saída construir um acordo que permita a manutenção a única coisa para corrigir eu acho que hoje em dia teria que ser numa videoconferência né professor teria que ser na mesa não na videoconferência todos de quarentena todos de quarentena até o governo já está funcionando por videoconferência os governos de alguns estados eu vi que eles já estão fazendo as reuniões por videoconferência mas certamente eu concordo plenamente com o senhor e acho que é um grande campo para a advocacia e habilidades vou lhe dizer tomara que o pessoal que esteja nos acompanhando esteja aproveitando mas eu já aproveitei sou culpado disso que o senhor está falando agora estava pensando o senhor sabe que eu leciono a introdução ao estudo de direito que o senhor já lecionou e aquelas disciplinas de propedeutica e eu sempre faço pensando assim na prática profissional para os alunos julgamentos simulados ou júris simulados muitos julgueios exploradores de caverna e antigos se os meus alunos estiverem acompanhando aí sabem toda hora julga antigo não creonte os exploradores de caverna mas agora assim ouvindo o senhor eu acho que eu vou começar a fazer exercício de mediação também vamos botar os exploradores não sei se é um caso de mediação mas a antiga de repente fazer exercícios práticos de mediação mesmo nas cadeiras propedeuticas pode ser interessante porque eu também tenho essa mentalidade belicosa advoguei por muito tempo de 97 a 2011 no escritório então talvez seja uma forma de começar a despertar isso aí já no começo da faculdade nós professores vamos ter que nos adequar também para formarmos os novos os novos militantes jurídicos aí dessa nova era que está surgindo né né professor é eu acho que assim não a Naja que está ali já participou dos meus julgamentos simulados agora é divulgada ela lembrou a gente esse meia culpa assim também não é para eu explico isso na economia o pessoal fala do path dependence dependência de trajetória a gente vem fazendo isso há muito tempo há muito tempo há muito tempo porque não tem como pensar de uma forma diferente né se eu fui eu fui ensinado cinco anos a propor uma demanda a contestar uma demanda a propor recursos por que agora de uma hora para outra eu vou dizer que isso não é o caminho não é a solução então eu acho que essa é uma é uma mudança de de pensamento de cultura que não é de uma hora para outra mas o momento e a gente está falando de crise superar a crise o momento oportuniza isso né então neste contexto em que muitas pessoas não tem outra alternativa não vão conseguir pagar os seus compromissos empresas não vão conseguir manter funcionários como é que a gente não consegue fazer um acordo e conduzir esses consensos aí nas mais variadas relações é a gente vai ter que aprender a ceder e a ver o que de fato é importante né quais são os pontos que não são negociáveis para nós e quais os pontos que nós podemos ceder e entrar num consenso conversar com as pessoas né buscando bom senso tentando compreender a posição da pessoa para chegar no acordo ali e tentando expor a nossa posição e o que é relevante para a gente né para a gente chegar num acordo mas certamente professor eu acho assim há novas oportunidades e na advocacia né nesse setor do poder judiciário aí que trabalha com a justiça a distribuição da justiça e a composição dos litígios e essa aí é um grande um grande novo ramo assim quer dizer é um antigo ramo mas que vai ganhar uma força agora de destaque né porque de fato se for levar a ferro assim os contratos existentes a gente a gente vai acabar quebrando as empresas e não recebendo nem o que deveria ter recebido né não tenha é a hora do do bom senso né e de de tentar botar a negociação na mesa não mais a imposição de alguma condição né é a Josiane colocou ali eu agradeço a lembrança que ela falou do compliance é um caminho pra que converge com isso e isso me oportuniza falar da lançamento do livro né eu tô lançando aí fazendo a divulgação nas redes com a dificuldade que tem de não ter o contato agora com o confinamento então a única forma de divulgar é por aqui quem tiver interesse tem na bio aí é só clicar lá o link pra acessar e adquirir o livro mas é uma cultura de não judicialização qual é o livro professor que o senhor tá lançando agora compliance e governança corporativa ah que legal tá é só clicar no link ali na bio que você porque é um interessado pode acessar lá e pegar as informações mas a a cultura do compliance é um pouco disso de preparar o negócio a organização a instituição pra evitar riscos evitar conflitos e assim trazer mais valor pra aquela entidade pra aquela organização essa é uma preocupação do compliance e se a gente conseguir explorar isso os profissionais da advocacia souberem explorar isso a gente tem mais um campo aí um campo importante a ser explorado é a hora agora é de identificar novas oportunidades novas necessidades né pra agora e pra superação desse momento e tentar atender elas de uma maneira inovadora né que certamente as pessoas vão continuar tendo necessidades inclusive no âmbito do judiciário mas se o cara continuar pensando com aquela mente antes dessa pandemia assim mesmo dentro do poder judiciário ele vai ficar pra trás né eu acho assim no sentido a pessoa tem que se reinventar porque o mundo vai ser outro né a gente já tá preso aí dentro de casa faz uma semana pelo menos mais alguma semana alguns dias aí nós vamos ficar pelo menos a melhor das hipóteses né e todos nós continuaremos tendo necessidade necessidades de alimentação moradia luz internet conhecimento né lazer e também certamente teremos necessidade também de de resolver esses litígios que vão surgir aliás vai ser um momento grande de grande assim de surgir muitos litígios porque as pessoas não vão conseguir honrar os seus compromissos mas vai ter que surgir uma forma inovadora de compor esses litígios e isso pode ser uma oportunidade inclusive à distância para os advogados né uma composição deixa eu ver aqui a Josiane fez mais uma colocação das antigas me formei em 2000 mas por um tempo parei de divulgar e participei da gestão de uma empresa aprendi a negociar a força é a necessidade que cria o negociador né ah sim e agora vai ter um ramo aí pra pra implementar isso né cada vez mais próspero né sim porque o judiciário suspenso e você quer resolver o seu problema o único jeito de fazer vai ser através de uma negociação mesmo né claro não tem como não ser né deixa eu ver cada vez mais se faz necessária a advocacia preventiva e a figura da mediação arbitragem nas relações certamente né agora um abraço Juliano o judiciário suspenso aí enquanto houver essa situação de quarentena você você não tem nem como como se socorrer emergencialmente pra resolver e tem muitas que nem o senhor coloca uma empresa que precisa de insumos uma empresa que tem que atender a folha de pagamento funcionário que precisa do salário o locador que tem que receber o seu aluguel e o locatário que tem que pagar o seu aluguel né tem situações dramáticas aí que já estão aparecendo né nos países que ingressaram em quarentena antes da gente em que as pessoas não conseguem mais honrar conta de luz conta de água aluguel né alguma tolerância nessa situação talvez tenha que se ter mesmo pra superar a situação e depois uma forma de composição disso aí né talvez agora já tenha até um ramo de advocacia hein professor uma advocacia de composição de conflitos durante a quarentena aí né prestar serviço abraço Juliano é essa alguns escritórios já chamam o setor que antes era chamado de contencioso já chamam de resoluções de conflitos os mais modernos tem se atualizado pra esse essa designação que mostra uma uma atualização do escritório né entender que resolver o conflito é a vocação do advogado mas não necessariamente pela via do judiciário né então a gente sabe que o judiciário tem suas limitações tem uma vocação muito importante e útil do poder judiciário que a gente não pode desconsiderar mas na medida em que a gente consegue contornar e encontrar caminhos soluções pra pessoa atingir o mesmo resultado em menor tempo sem dúvida nenhuma é o caminho da negociação né eu acho que a gente já tá aí com quase uma hora da nossa live o professor Leandro também tem outros compromissos eu também tenho eu queria encaminhando já pros nossos encerramentos nossos encerramentos e agradecimentos agradecer quem nos acompanhou aí quem ainda vai pegar depois vai ficar ali no stories um pouco essa live agradecer quem tá assistindo quem vai assistir e professor Leandro faça um sorteio com seus alunos seguidores aí do meu livro a seu critério segundo seus critérios e me informe só quem foi o contemplado a contemplada que depois eu envio diretamente pro endereço uma cortesia aí do lançamento do meu livro compliance e governança corporativa tá certo tá certo lhe agradeço muito eu vou ver como viabilizar esse sorteio aí então eu não tenho muita experiência em sorteio digital ainda faça da melhor forma que julgar conveniente com seus seguidores e depois eu faço chegar até o contemplado um exemplar agradeço muito a disponibilidade a gente teve um papo bacana o pessoal que tá nos acompanhando interagiu bastante agradeço muito a presença de todos e mandem sugestões temas que vocês acham que são oportunos interessantes pra gente discutir que vai ser um prazer retomar o contato com vocês e com o professor Leandro também bom eu gostaria muito de agradecer a live também professor se possível depois eu vou tentar disponibilizar essa live no youtube também lá no meu canal no Leandro Cordioli e gostaria muito de agradecer a tua participação e a participação de todo mundo que compareceu na live e fizeram muitas interações foi um negócio bem interessante foi uma das lives com mais interações que eu já fiz ainda mais a rede social hoje tá cheia de lives os professores tão migrando pras redes sociais e pras aulas videoaulas e achei muito interessante um abração então vou desligando por aqui um abração pra todos que nos acompanharam aí também um abraço gente um abraço pra família tchau tchau obrigado o senhor tem que fechar o vídeo tá feito abraço falou tchau